Hoje vem pra cá, muito importante a gente aqui trazer isso, porque a gente tá realmente no período junino e parece que o pessoal, além de trabalhar mais, parece não, isso é verdade, o pessoal trabalha mais, porque as lojas estão todas naquele movimento de aquecer, de vender os seus produtos, então tá assim tumulto, inclusive tem gente fazendo horário dobrado, nós da imprensa trabalhamos mais, tem plantão no São João do Campina Grande, tem plantão lá em Santa Rita, ou seja, a gente tá o tempo todo também trabalhando nosso falar e nosso corpo nesses trabalhos. E quem faz a parte artística e que promove tudo isso, essas pessoas é quem devem realmente estar muito cansadas e pra isso, o dia a dia é muito importante fazer esses alongamentos, prestou atenção aqui nas dicas, tá preparada? Direito, direitinho. Então eu quero mais música pra aqui. Vamos lá, vamos rodar, vamos rodar a música. Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor E lá no céu vai fugindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai fugindo Foi uma noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava Aqui em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote baiano salão E no terreiro Seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor E lá no céu vai fugindo Olha pro céu Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor E lá no céu vai fugindo Foi uma noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava Assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote baiano salão E no terreiro Seu olhar Que incendiou meu coração E aí no céu vai fugindo Arraial profissional não Esse do nosso São João Ô coisa boa, é bom demais São João é maravilhoso realmente Além de enaltecer muito a nossa cultura Realmente é um ritmo gostoso A gente se aproveita bastante É o momento de visitar as famílias É o momento de todo mundo Enaltecer o que é do nosso sertão E a nossa musicalidade Portanto, parabéns Por você não perder esse foco Deixar sempre as inspirações Voltadas ao que é nosso Um autêntico forró E num período como esse Você se apresentar Levando o nosso nome da Paraíba Aí afora Josi, como é que está a tua agenda De contatos? Claro, o pessoal aí de casa Que está fazendo uma festa Quer promover uma festa Como é que está? O pessoal de restaurante Para te contatar O teu telefone Eu queria que você colocasse aí Também à disposição do pessoal de casa E seu Instagram Meu Instagram é Arroba Josi Nascimento Oficial Josi com Y Só lá falar comigo Também tem o meu produtor Alisson Também só falar com ele E aí está tudo certo Para contratar Josi Nascimento Oh, coisa boa Obrigada mais uma vez Obrigada também Por estar aqui no nosso programa Agradecer as meninas também As últimas dicas Anota aí você de casa Que está preparada